Música Olá, começa agora Itapeva na TV, o especial que celebra a expansão da TV Unesp em sinal aberto em Itapeva e em Botucatu. Nesta edição vamos ver o programa Ciência Sem Limites que esteve em Itapeva em abril de 2018 e conhecer duas iniciativas bem legais. A primeira é uma pesquisa que simula em laboratório a quantidade de metais existente nos rios e a outra é o projeto Revigora, um trabalho de conscientização ambiental através do reaproveitamento de embalagens. Veja agora. A química ambiental estuda como as mudanças na água, solo e ar, especialmente causadas pela ação humana, podem influenciar a vida terrestre de forma negativa. Pensando nisso, a pesquisadora Daniele Gouveia, da Unesp de Itapeva, fala sobre química ambiental em ambientes aquáticos. Ela, em conjunto com pesquisadores e orientados, estudam maneiras de remediar ambientes aquáticos poluídos e descobrir como é a interação de nanopartículas de metais com a matéria orgânica presente nas águas de mananciais. Além disso, Daniele fala sobre o projeto Revigora, que conscientiza a população de Itapeva para a coleta e retorno à empresa dos resíduos sólidos e embalagens de produtos já utilizados. O Ciência Sem Limites começa agora. Bem-vindas e bem-vindos. Está no ar o Ciência Sem Limites. E como vocês puderam ver na abertura, o programa desta semana apresenta como tema química ambiental. Ao nosso lado está a professora e pesquisadora Daniela Gouveia, do Campus Experimental da cidade de Itapeva. Professora, bem-vinda no Ciência Sem Limites. Obrigada. Professora, antes da gente entrar no tema, nós queremos saber a sua trajetória acadêmica. Eu sou paranaense, então eu fiz química, licenciatura em química pela Universidade Estadual de Maringá. Terminei a graduação, por indicação de alguns amigos, resolvi fazer mestrado. Conheci o professor André Rosa. E na época o professor André Rosa era credenciado no IK de Araraquara, então eu vim, fiz o mestrado no IK de Araraquara. Mas todo o projeto a gente desenvolveu lá em Sorocaba, que na época era um campus experimental também. Foi logo quando abriu as experimentais, em 2004. Então eu tenho o mestrado em química ambiental e o doutorado também em química ambiental, que a gente continuou o trabalho que a gente havia começado no mestrado. E dentro do doutorado eu fiz um estágio de doutorado sanduíche na Holanda, com o professor Herman, o professor Paulo Pinheiro. Eles trabalham com especiação dinâmica de metais em sistemas aquáticos. E quando eu defendi o doutorado, a gente já veio com uma proposta de continuar com essa parceria com o professor Paulo Pinheiro. E eu fiz o pós-doutorado, a gente fez dois estágios na Universidade de Algarve, em Portugal. Em 2014, eu vim para a Itapeva, porque abriu o curso da Engenharia de Produção. A gente já tinha um curso da Engenharia Industrial Madeireira, abriu a Engenharia de Produção, foi um novo curso. E eu vim para lecionar química aqui nesse campus. Professora, nós falamos de química ambiental. Nós sabemos que a química ambiental tem várias vertentes. Sim. Na sua linha de pesquisa, o que basicamente realiza de pesquisa em química ambiental? O meu principal foco são as substâncias úmicas. A gente trabalha principalmente com substâncias úmicas aquáticas e a interação delas com o metal. O que são substâncias úmicas? As substâncias úmicas é a matéria orgânica. Então, eles têm aquelas águas, um manancial muito conhecido é o Rio Negro, que ele tem esse nome pela característica de água escura. E essa água escura, que muita gente acha que é água suja, que é esgoto, ela tem aquela cor de iodo, aquela cloração amarronzada, ela é matéria orgânica dissolvida. O que é essa matéria orgânica? Ela é a folha, o galho, que se decompõe e ela fica dissolvida em água nos mananciais. Então, essa é a substâncias úmicas, uma parte da matéria orgânica, que a gente consegue extrair e separar da matéria orgânica. E ela tem um aspecto fundamental, porque ela interage com os metais e ela pode aumentar a toxicidade ou então diminuir a toxicidade desses metais para as plantas, para os peixes e na cadeia, atingindo até o ser humano. Agora, se falar em toxicidade, ela pode ser alta ou baixa e prejudicar o ser vivo? Isso. Existem duas diferenças de metais. Então, existem os metais que são essenciais, que é aqueles que a gente precisa dele. Que as plantas precisam para fazer a fotossíntese, que o ser humano precisa para se desenvolver. Esses são os metais que a gente chama de essencial. Mas mesmo ferro, manganês, o próprio zinco, o selênio, mas são metais que em concentrações adequadas, ele ajuda no desenvolvimento. Mas chega um ponto que se essa concentração for elevada, ele pode apresentar maior toxicidade do que um metal que é não essencial. Como, por exemplo, o chumbo, o mercúrio, que é um metal que a gente não precisa dele. E ele é um metal tóxico. Esse metal tóxico, a gente só tem níveis toleráveis. Por quê? Ele só vai prejudicar o indivíduo, o desenvolvimento. Agora, quem está em casa nos assistindo pode estar perguntando como é que esses metais chegam aos mananciais? De várias formas. Os metais, eles são interessantes porque eles não são degradados de forma alguma. Não se decompõem? De jeito nenhum. Nem biologicamente, nem quimicamente. Então, ele permanece no sistema num ciclo. Então, ele passa para a atmosfera através da evaporação com a água. Do solo, através da chuva, ele vai da atmosfera para o solo. Do solo, pela listiviação, ele alcança os mananciais. Os mananciais, os rios, é o final de todo o material que é desenvolvido. E ali os peixes e as plantas absorvem? Entram em contato. E aí é o ponto fundamental das substâncias úmicas. E aí é o seu ponto de pesquisa? Isso. Porque ela pode deixar esse metal inerte, que ele não reage, ele não apresenta toxicidade para os seres. Quer dizer, não causa prejuízo nenhum? Não causa. Ele fica lá e está. Mas, por outro lado, se esse metal estiver disponível, livre, lábio ou livre? Lábio é quando ele pode se transformar em disponível. E o disponível é quando ele já está livre. Então, o peixe come a alga, esse metal ele já incorpora no organismo do peixe. E a sua pesquisa foca, vê a quantidade de metal nos mananciais? A gente faz um monitoramento. Então, sempre que eu preciso fazer uma coleta para fazer a extração das substâncias úmicas, primeiro a gente determina as condições do local. Se é um manancial com alta concentração de metal, se ele está contaminado ou não. Como esses mananciais são característicos de litoral, geralmente não tem alta contaminação. Mas, o que a gente precisa? Usar essa água não contaminada como parâmetro para controlar as condições no laboratório. Então, eu posso dar qualquer manancial, ele estando em níveis altos ou níveis baixos. A senhora já detectou algum manancial com nível alto? Já. Tem alguns lugares em que eles têm uma concentração maior, mas não na nossa região por enquanto. A senhora pesquisa qual região? Eu tenho dois rios que eu faço coleta. No litoral de São Paulo, em São Sebastião, é o rio Jureia, que ele tem característica de água bem escura. E, recentemente, eu fiz a coleta em Santa Catarina. O rio chama Saíguaçu. Quer dizer, a senhora faz coleta uma vez por ano, não é todo mês? Não, não. Porque a gente não faz o monitoramento de um rio, por exemplo. Eu faço a simulação no laboratório, para a gente saber como aquele metal se comporta no ambiente com outros ligantes que estão lá, com outras substâncias. E aí, a gente tem uma ideia do que acontece, por exemplo, num rio que está contaminado. Professora, falamos no bloco anterior sobre os metais, sobre matéria orgânica. Só existe esse tipo de substância ou tem muito mais? Tem muito mais. Os sistemas aquáticos são os mais complexos. Tudo o que é criado, todo novo material, ele chega o quê? Nos sistemas aquáticos. Através da lixiviação, de todas as rotas, ele chega nos sistemas aquáticos. Um exemplo que a gente vê estudar muito, se falar muito recentemente, são os nanomateriais. Então, tem muitos estudos em cima dos nanomateriais, em desenvolvimento de novos materiais, mas tem pouca coisa sobre o impacto que esses nanomateriais chegam no ambiente. Por que tem pouca literatura sobre isso? Porque ele é recente. Então, tem muito estudo no desenvolvimento dos nanomateriais, mas tem pouca coisa em cima do impacto. E o que é interessante? Esses materiais, eles têm um tamanho muito pequeno, uma área superficial muito grande, e significa que a reatividade dele é muito maior. Então, eles vão interagir no ambiente com todas as substâncias que já estão lá, os metais e as substâncias únicas, a matéria orgânica. Professora, e como é que isso chega até o ser vivo? Essas nanopartículas, elas são muito pequenas e elas podem atingir até mesmo a célula. Quando ela atinge a célula, ela pode carregar o contaminante, que é, por exemplo, um metal. E de que forma? Por exemplo, o peixe acaba adquirindo em grande quantidade e o ser humano ingere? Isso, é pela cadeia alimentar. Então, tem as algas, os peixes menores, os peixes maiores e depois os seres humanos. Falando em nanopartículas, o que vocês já conseguiram extrair? Tem alguma substância específica que já conseguiram extrair? Sim, a gente tem dois projetos que tem sido, a gente tem agências de fomento colaborando com auxílio financeiro. O primeiro, a gente usou nanopartículas de sílica. Então, essas nanopartículas são compradas comercialmente. O que a gente quer ver? Por quê? Se eu estudar só as nanopartículas e o metal, ela vai ter uma interação, que é fraca. Quer dizer, ela liga pouco com o metal. Se eu estudar só a matéria orgânica com o metal, ela gruda no metal. Então, ela deixa ele menos disponível no ambiente. Agora, se eu juntar matéria orgânica, nanopartículas e metal, o que acontece? A gente tem visto que a nanopartícula, ela interage com a substância úmica, com a matéria orgânica e libera o metal. Então, isso é interessante quando a gente fala de metal essencial, ferro, que é um nutriente, manganês. Mas isso é um preocupante quando a gente fala do metal não essencial, que é o metal tóxico. Por quê? A matéria orgânica, ela se liga com o metal e ela deixa ele inerte. Ele não atinge o indivíduo ser vivo. Se a nanopartícula libera esse metal para o ambiente, quer dizer, ele vai estar mais disponível para os indivíduos. Potencializa. A presença desses novos materiais podem potencializar o efeito dos metais. Agora, a senhora tem gente trabalhando junto com a senhora nesse aspecto. Quem são? Tem. A gente não faz nada sozinho, né? Tenho alunos, tenho vários alunos trabalhando comigo. Tem a minha xará com nanopartícula, que é a Daniela. E tem uma professora também. A professora Marília. A gente tem várias vertentes trabalhando com as nanopartículas. Então, a gente já viu bastante coisa com as nanopartículas de sílica. Agora, a gente está desenvolvendo no laboratório as nanopartículas de celulose. Que é esse material que a gente está vendo agora. Exatamente. E a gente trabalha tanto com o impacto dele no ambiente, como na aplicação desse novo material em novos produtos, no desenvolvimento de novos produtos. Vamos ouvir e ver o depoimento da Daniela e da professora Marília? Roda o VT. Eu faço iniciação com a professora Daniela já tem dois anos. A nossa pesquisa tem como foco verificar qual é o impacto que nanopartículas de sílica vão causar em sistemas aquáticos, onde tem presente metais, matéria orgânica, como ela vai interagir basicamente com os complexos formados entre eles, se vai ser benéfico ou vai causar uma maior toxicidade nos rios. A gente faz coleta nos rios, a gente extrai a matéria orgânica, e a gente simula no laboratório esse sistema e através de ultrafiltração a gente consegue determinar se ela está fazendo os metais ficarem mais disponíveis ou se ela não está causando interferência nenhuma. Eu não me via muito no ramo acadêmico, mas com os resultados que a gente teve a gente conseguiu ir para o Congresso. E é interessante que no Congresso você vê que a sua pesquisa pode ser importante, você tem noção de quanta pesquisa hoje em dia está sendo feita. E isso me despertou um por que não fazer o mestrado, por que não contribuir mais para o futuro. Talvez um dia a minha pesquisa possa fazer, de fato, alguma diferença, principalmente na área ambiental. Que hoje o mundo precisa disso, eu acho que a universidade é muito importante para trazer essas novidades, essas informações e esse auxílio que a sociedade tanto precisa. Eu sou docente aqui do campus, do curso de Engenharia de Produção, e trabalho nessa área de painéis de partículas, painéis compostos na área de materiais, principalmente aplicados a propriedades termoacústicas, e outras também nessa área, como da professora Daniela, e a aplicação de nanopartículas na produção de painéis. Bom, o que as nanopartículas agregam na produção desses painéis? Esses painéis são manufaturados por meio de pressão e temperatura, então se unem aqui as partículas de madeira, adesivo e outros componentes, e esses componentes vão ser consolidados por meio de temperatura e pressão. As nanopartículas, no caso as nanopartículas metálicas, elas agregam algumas propriedades. Os componentes metálicos, eles têm maior condutividade térmica, e isso faz com que se diminua o tempo de prensagem, pela maior condução de calor. Isso é um grande ganho na indústria, diminuindo o tempo de prensagem, tempo de fabricação e custo de fabricação, consequentemente. Uma outra vantagem da aplicação das nanopartículas nos painéis é o fato da resistência a agentes biodegradadores, no caso dos fungos. Por quê? As nanopartículas, elas têm propriedades fungicidas, então elas aumentam essa resistência, porque a madeira, ela está, seja na forma de madeira maciça, seja na forma de painel, ela está suscetível a esses ataques. Professora, parabéns pela sua charada, Daniele, e também o depoimento da professora Marília realmente mostra que vocês estão engajados na pesquisa. Obrigada, eu só tenho a agradecer, porque sem essa turminha a gente não consegue fazer nada mesmo. Professora, falamos das suas pesquisas, mas nós sabemos que não tem como desvincular projeto de extensão de pesquisa. No que a senhora está atuando nessa área? A extensão, na verdade, eu sinto que é uma obrigação da gente dentro da universidade, é um retorno que a gente tem que levar para a população. O projeto Revigora, que foi o nome dado pelo meu aluno, ele, a gente fez uma parceria com a gerente de relacionamentos da região da Natura. Então, é um projeto regional, é um projeto formiguinha, mas o que acontece? Quando a gente está numa região onde a gente tem poucos projetos de baixo IDH, como é Itapeva, poucas ações trazem grandes resultados. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela já trouxe a questão da logística reversa. O que é a logística reversa? É voltar os produtos para a empresa, para a fábrica, para que dê o destino adequado ou para que se transforme em novos produtos. Então, o que é o mais difícil? O principal, a maior dificuldade dentro da aplicação da logística reversa é chegar no consumidor final, é fazer a ligação do consumidor final para a empresa. Porque a empresa sempre tem os programas de marketing para chegar no consumidor final. Mas como fazer esse retorno? Quer dizer, é uma via de... É o outro lado. É o outro lado. Isso. E é o mais difícil. Como essa empresa de cosméticos ainda trabalha com a consultoria, com a venda direta, Então, a gente tem as consultoras diretamente com o consumidor final. Então, ela traz um motivo, ela traz uma conscientização, a gente trabalha com as consultoras e ela tem a motivação. Então, ela chega até o consumidor final, ela explica o nosso projeto e ela traz as embalagens para... Quer dizer, para quem está nos vendo, só para dar um exemplo, quer dizer, ela pega um vidro, um exemplo de perfume do consumidor final vazio e traz para vocês? Isso, traz para nós. E a gente coleta esse material e leva para a fábrica. Então, o que é a questão do produto vazio de um perfume, por exemplo? Nas grandes cidades, tem o problema da falsificação. Se esse vidro fica disponível, ele pode ter usado para falsificação, para ser vendido como se fosse um produto. Além de decompor, ir para o meio ambiente e demorar anos para decompor. Todo esse material, se ele não for coletado adequadamente, ele vai para o aterro. Ele vai aumentar o volume do aterro. Então, ele é prejudicial. Se a gente der um destino adequado, é só vantagem. Então, é vantagem para a empresa, é vantagem para as pessoas e é vantagem para a cidade. Em contrapartido, o que a empresa acha dessa ideia? Como é uma ação regional, a gente não trabalha com a Natura a nível nacional. A gente trabalha só na região. É uma parceria local. A nossa gerente de relacionamentos, que é o nosso contato, levou o nosso projeto para o responsável da sustentabilidade da empresa Natura. E ele achou interessante o projeto, porque é um projeto com começo, meio e fim. Nenhuma outra região ou cidade tem um projeto dessa natureza? Por enquanto, não. É inédito, então, podemos dizer. Sim, com essa empresa aí, sim, é inédito. E como ele demonstrou interesse, ele disse que pode servir como um projeto piloto para outras regiões. E o que é mais interessante, a gente conseguiu, a gente faz as visitas técnicas na Natura, eles têm um programa, que eles fazem só a parte externa da empresa. Então, ele, com esse projeto, ele já ofereceu aos nossos alunos uma visita interna, com todos os bastidores da empresa, para falar sobre sustentabilidade, para falar sobre a empresa. E a gente deve, no próximo semestre, levar o nosso material, as nossas caixas, com as embalagens vazias até a empresa. E a gente aproveita, e nossos alunos conhecem a empresa nos bastidores. Professor, a senhora tem alunos envolvidos nesse projeto Revigora? Sim, tem o Felipe, que ele está envolvido com o Revigora desde o começo. Ele é aluno de mestrado, ele também participa de outros projetos, e está ligado diretamente com o Revigora. Vamos ver o que ele tem a dizer. Roda o VT do Felipe. Desde 2014, eu faço projeto com a professora Daniele, e a gente tem várias frentes. Atualmente, eu estou fazendo um projeto de nanocelulose com ela, que é o meu mestrado, que é todo um estudo do desenvolvimento da fibra de nanocelulose, a partir da celulose normal. Então, a gente tem todo um trabalho de realmente montar a nanopartícula. A gente também tem um trabalho de fitorremediação de solo. A fitorremediação de solo é um estudo bem interessante, que solos contaminados, seja por diesel, licor negro, ou uma série de outros contaminantes, a gente estuda como que as plantas, que vão ser geralmente usadas para mobiliário, alguma coisa assim, como elas podem reter o contaminante do solo e, de certa maneira, descontaminar o solo. Esse projeto, inclusive, a gente vai apresentar no Congresso, no Japão. E tem também toda a parte do projeto Revigora, que é o projeto de extensão. O projeto Revigora, ele é interessante no sentido que ele abrange as três frentes da sustentabilidade moderna. Então, a parte econômica, a parte social e a parte ambiental, todas elas são englobadas no projeto Revigora. E o projeto surgiu com isso, com a professora tendo contato com a gerente regional da Natura, aqui da região. E esse é um projeto bem legal de comunicação, porque é um projeto que faz com que a gente consiga integrar as consultoras na sociedade e explicar para elas o importante que é trazer de volta essas embalagens, tentar conscientizar elas e, assim, elas podem conscientizar o público final. Então, é uma comunicação indireta com o público final, mas é um trabalho de conscientização. Professora, parabéns pelo depoimento do Felipe. A gente vê que, apesar de estar ainda no mestrado, está extremamente engajado na pesquisa. Eu fiquei sabendo que a senhora tem alunas que nem na universidade se encontra e já se interessa por pesquisa. Como é que é isso? Isso. Eu tenho uma aluna que é Pbic Júnior. Nesse programa, ele traz um aluno da rede pública, oferece... A gente pede um projeto, oferece... Ele é um aluno bolsista, CNPq, e ele vem para dentro da universidade para ter essa vivência do que é a graduação, para despertar nele a vontade de querer entrar na universidade. É a Sheila, né? É a Sheila. Vamos ver o que a Sheila tem a nos dizer? Roda o VT. Eu sou uma aluna do ensino médio, do terceiro ano, de uma escola pública aqui de Itapeva. Eu recebi o convite da professora Daniele para fazer parte aqui de uma bolsa do Pbic Júnior, onde a gente faz pesquisas relacionadas à área de resíduos eletroeletrônicos e os impactos que eles causam no meio ambiente. A pesquisa, ela é relacionada à área de resíduos eletroeletrônicos. E a primeira fase foi uma fase de pesquisa, onde a gente saiu para ver o que a população sabia a respeito disso. E agora a segunda fase é onde a gente faz as análises de amostra e descobre o que tem de poluente na água e no sol. E aí, depois disso, a gente vai passar para uma terceira fase, que é onde a gente vai analisar os solos com os resíduos, com os metais, e ver, fazer uma análise do que tem e do que pode ser prejudicial para a saúde. Estar no ensino médio e poder já ter um contato com a universidade é uma coisa maravilhosa, porque você acaba descobrindo o que você pode fazer e o que a universidade tem para oferecer para você. É algo muito interessante. O que você aprende aqui é uma coisa que você vai levar para a vida e isso incentiva você a fazer muito mais coisa e você ser uma pessoa que busca pelos seus objetivos. E no futuro, eu espero conseguir entrar aqui, no ano que vem, se der tudo certo, e continuar, sim, com essas pesquisas e a iniciação científica, quem sabe. Parabéns pelo depoimento da Sheila, que nem na Unesp ainda está, mas tem vontade de ser unespiana. Isso. Eu sou unesp de coração, desde que eu entrei no mestrado. Então, a gente tenta levar, a gente tenta retribuir o que a gente consegue. Então, tem agências de fomento que mantém as pesquisas, que mantém os nossos trabalhos. Eu tenho apoio, eu tenho projeto do CNPq, mais recente, a gente tem projeto da FAPESP. Então, os alunos, eu tenho dois alunos que são bolsistas, FAPESP, que sem esse apoio, a gente não consegue fazer a pesquisa. Então, a gente precisa do apoio. Tanto a gente tem o apoio da reitoria, quando a gente inicia, projetos que são focados para aquele profissional que acabou de entrar na Unesp. E sem falar na sua pesquisa, que quem sabe no futuro possa trazer melhor qualidade de vida para muita gente. Isso, o foco é esse. É a gente identificar os problemas para a gente conseguir remediar, para a gente conseguir minimizar os efeitos desse impacto que o ser humano tem no ambiente. Parabéns. Às vezes positivo e às vezes negativo também. Parabéns pela sua atuação e que quem sabe no futuro não tão longínquo a gente possa colher bons frutos da sua atividade, professora. Obrigada. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, um novo tema, um novo pesquisador. Esperamos por você. Até lá. O estudo, coordenado pela professora Daniele Gouveia, com metais e sistemas aquáticos, segue em andamento. Ela e a equipe trabalham com nanocelulose no tratamento de efluentes contaminados por metais. A pesquisa tem o financiamento da FAPESP. Já o projeto de extensão Revigora tem como atuais parceiros uma cooperativa e uma escola da cidade e opera na logística reversa de apostilas. O Itapeva na TV fica por aqui. Você pode rever este programa e todo o nosso conteúdo no canal da TV Unesp no YouTube. Essa é a TV Unesp. Nosso compromisso é com você. O Itapeva na TV Unesp.